Sol gente, sol gente, sol, 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 aqui fora que eu te lhe peço E hoje eu vim falar, alelula, 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 aleluia, 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 aleluia Bom gente, sol, como vocês estão vendo, tá no sol de lascar o couro Meu Deus, tá meio de rachar Então pessoas, os sols estão, os sols, nossa, tem mais de um sol no planeta Ok, o sol está aparecendo quase dois dias e isso é muito aleluia Aleluia, foi inspirado no lula molusco Ok Tá muito bom o sol, ai meu Deus, tá tão bom o sol Tipo, tá vindo mais um passarinho, o tiquidela tá cantando bem, mas tô feliz da vida, sabe Sabe, aquela felicidade da vida Olha ali, hein Só na cantoria, só na cantoria Eu acho que tem tanto sol que eu não consegui ver Que sol lindo, que sol maravilhoso Eu tô falando baixo, desculpa mesmo Ai, tá tão bom esse sol, ai que lindo, sol, sol dia, sol noite Não, a noite é a lua que trabalha Ok, a lua trabalha? Também não sei E eu agora estou com mais pouca chance para fazer vídeos E onde eu vou fazer a tag coresgaricoiris Se mesmo, mas não é nesse vídeo, ok Só pra falar que tem sol Então, foi isso, pessoas, vídeos, não pra vocês Se eu vou dizer que o caso, serve quem é Chico É... Tá, fiquem antes de dizer que o caso Eita, e até o próximo vídeo Ei, meu Deus, isso é um vídeo magô